Olá pessoal, como é que estamos aí gente? Tudo bem? Aqui tá tudo jóia, instruções sobre a mentalização da tarde. Pessoal, nós estávamos fazendo a mentalização da tarde, de segunda a sexta, 5 da tarde, aqui pelo canal, estava tendo algumas dificuldades, alguns problemas, inclusive com o YouTube, já vou explicar pra vocês, então nós faremos algumas alterações. Eu vou chamar essas alterações de melhorias, tá bom? Isso vai nos dar mais liberdade pra executar as mentalizações da tarde, e no final das contas, todo mundo vai sair beneficiado. Então, uma primeira dificuldade que estamos tendo é o seguinte, lá no YouTube, na verdade você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, né? Nós temos algumas restrições. Restrição, por exemplo, de músicas. Se eu coloco uma mentalização, uma meditação, e coloco uma musiquinha de fundo, isso não aparece pra você, obviamente. Mas pra mim, aqui no meu painel do criador, painel de administrar os vídeos, começam a aparecer mensagens de impedimento. Ó, esse vídeo não pode ser publicado, ou esse vídeo está utilizando uma música que tem direitos autorais, blá, blá, blá. Sempre aparece algum alerta, e isso prejudica o meu canal. De tal ordem que eu estou utilizando as mentalizações, estávamos fazendo, sem música nenhuma, exatamente pra evitar esses alertas, ou essas mensagens de que eu estaria infringindo direito autoral, etc e tal. E pra achar música boa, até tem plataformas que vendem músicas assim, mas como nós utilizamos sempre, utilizamos muito, necessariamente não compensaria eu contratar uma empresa só pra fazer isso, de produzir músicas pra fazer essas mentalizações, está entendendo? Então, essa é uma coisa que estava sendo um problema, eu acho que agora a gente vai resolver. Segundo que, a visualização dos vídeos de mentalização, elas são duas, às vezes, três vezes menores do que as visualizações nos vídeos da manhã. A gente coloca as lives instrucionais, segunda de prosperidade, terça de saúde, quarta de inspiração, vai falando sobre os diversos assuntos, a audiência é muito maior. Quando chega na parte da tarde, os vídeos da tarde, a audiência, tum, vai lá pra baixo. E isso prejudica o canal, porque o YouTube, o algoritmo, o robô do YouTube, pensa assim, bom, esse vídeo está tendo bastante visualização, e agora caiu, então quer dizer que o pessoal não gostou, nossa, subiu de novo a visualização, e agora tem visualização baixa. Aí o algoritmo não sabe se recomenda ou não o vídeo pras pessoas, então isso também está sendo um problema. Então, o que nós vamos fazer a partir de já? As mentalizações não serão mais no YouTube. Eu vou colocar, eu fiz até uma faixa bem grande, deixa eu colocar aqui pra você, vai ser nesse link, crisalmeida.com barra mentalize. Serão áudios gravados, não vai ser mais ao vivo, tá bom? Não vai ser mais ao vivo, serão áudios gravados, e estarão todos eles disponíveis aqui, crisalmeida.com barra mentalize. Inclusive, quando eu comecei a criar essa página, até me ocorreu o seguinte, eu não vou colocar só as mentalizações tradicionais, eu vou colocar vários decretos, várias outras mentalizações e várias outras meditações que eu quero disponibilizar gratuitamente para os meus amigos. Então, inclusive, recomendo que você, primeiro, você pode acessar todos os dias para fazer a sua mentalização, por exemplo, segunda de prosperidade, faz a mentalização para riqueza e prosperidade, terças de saúde, faz a mentalização para saúde, rejuvenescimento e assim sucessivamente. Mas acesse também continuamente esse link, porque você vai ver que ao longo, com o passar do tempo, eu vou colocar novas mentalizações e novas meditações para você praticar. Vai estar lá o nome da mentalização, você só vai clicar, por exemplo, riqueza e prosperidade. Tum, clica, pronto, já abre o MP3, o arquivo de áudio, você pode ouvir direto do computador, direto do celular, você vai poder, se quiser, inclusive, baixar esse áudio para ouvir offline. De repente, você vai para um lugar que não tem internet, você vai poder baixar os áudios. Vamos poder, então, colocar músicas de fundo nas mentalizações, vai ser mais propício para o seu relaxamento. Inclusive, essas mentalizações, até o tom que eu estou preparando elas, vai ser um pouco diferente. Vai ser mais para você relaxar, fechar os olhos, você vai poder ouvir deitado, tá bom? Então, vai estar tudo aqui, crisalmeida.com barra mentalize, tudo junto, tudo minúsculo. Pessoal, atenção, meu nome é invocado, é CH, CH e Almeida com dois L's, tá bom? C-H-A-R-I-C-H-A-L-E-L-E-I-D-A com dois L's, crisalmeida.com barra mentalize, tudo minúsculo, tudo junto. E assim a gente consegue, então, avança nos projetos de mentalização, faz de um jeito diferente. A gente vai se adaptando de acordo com o que vem uma dificuldade, vem um problema, a gente vai se adaptando e vai lançando, então, essas mentalizações. Tá bom, pessoal? Espero que você aproveite bastante. Esse material está sendo feito com muito carinho para que você obtenha os melhores resultados possíveis. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você!